Olá galerinha do nosso canal no YouTube Lourenço Rogério, estamos aqui mais uma vez para fazer uma matéria especial para vocês que estão acompanhando a gente no nosso canal no YouTube e lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já aproveita e se inscreva Lourenço Rogério aperta o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e dá aquele like para nós aí, beleza? Então vamos embora! Olá gente, estamos aqui com ele, esse senhor muito conhecido aqui no estado de Rontônia, Teobaldo Vieira Teobaldo Vieira, dá um salve para a galera que está acompanhando aí, nós na rede social aí O que eu quero falar para vocês é isso aí, do carro do mundo que nós estamos vivendo Vocês tomam cuidado com o coronavírus que está matando a gente mora aí E aí vocês tomam cuidado, porque senão vai todo mundo um buraco só Só o que eu quero falar para vocês é isso aí Então o que nós estamos avisando, o governador, o mundo aí está avisando que o senhor não vai o coronavírus E tomam cuidado, porque senão vai todo mundo É, pela idade do senhor, assim, o senhor já vem acompanhando, né, a gente fica triste com essas coisas que estão acontecendo A gente espera que possa ser controlado, isso aí O senhor já tem visto alguma doença que vem afetando tanto o nosso povo brasileiro aí, do oeste, de agora? Tem E tem até hoje, no caso, sobre o negócio da malária, no caso, que nem eu, estou com 62 malária no corpo Sei 62 Não morri, né, não? O pé está forte, tá? E tenho, tenho, tenho a, a fé de Tife, que já vim do primeiro mundo, a fé de Tife, no caso Que nem, o final meu pai já morreu, a minha mãe já morreu E o meu tio já morreu E o meu tio já morreu Não, não, não.